Essa liberta eu sei que já bugou geral Pois só vem adiando a espera da final Só que pra começar esses dois argentinos só estão nessa final Pois foram passando com o extracampo O Boca só tirou o Cruzeiro porque teve uma roubaleira com direito a VAR E os outros irmãos aplicaram o Lamano de Josi e com isso tiraram o Grêmio É uma vergonha o roubo pros argentinos E a Comebol conseguiu botar seus dois filhos lá Com o Rivei e o Boca que final de arrepiar Mas aí que foi manchar Na final ainda mais Acabando com a paz Na ida São Pedro foi falar Vai chover demais Molhou tudo e o jogo Não foi possível rolar E assim foi começar A novela tá no ar Ainda teve mais Veja depois Dos comerciais Paródias FC é um oferecimento de uma futebol Melhor e mais completo aplicativo do futebol do mundo Com mais de 20 milhões de downloads O primeiro link na descrição No domingo enfim teve Acertaram até o Paulo Pérez machucando Só que isso não deu Ficou pro dia 9 E ninguém mais entendeu Pois a final se perdeu E foi lá pro Bernabéu Se essa confusão acabar Quem vai ser campeão? Sem a confusão Quem no fim vai ser campeão? Quem vai ser campeão? Obrigado.